Maranhão Há uma festa no Maranhão Em São José de Riva Mar A linda praia para Sagi Ai, quem me der a vontade Ai, ai, que saudade Que eu tenho do Maranhão Ai, ai, que saudade Que eu tenho do Maranhão Maranhão, que terra boa Onde o poeta vai ser Maranhão é minha terra Perço que Deus me deu Há uma festa no Maranhão Em São José de Riva Mar A linda praia para Sagi Ai, quem me der a vontade Ai, ai, que saudade Que eu tenho do Maranhão Que eu tenho do Maranhão Ai, ai, que saudade A linda praia para Sagi A linda praia para Sagi